Pois bem, falei das ações antes desses vagabundos, pilantras, ordinários que pulam na frente dos carros para matar as pessoas. E depois que vi todas essas imagens, a nossa produção chamou aqui o Coronel S. Machado, que estava encarregado da operação. E você vai ver agora a opinião e o que foi feito pela Polícia Militar com exclusividade aqui no seu Rota Cidadã 190. Coronel Machado, o senhor é comandante do 1º Batalhão. Essa área de ataque aí, vocês que conseguiram, logicamente, essas imagens, elas são chocantes, elas preocupam a sociedade. Quais as medidas que foram tomadas para coibir esse tipo de ação? Alguns são menores, outros maiores. Depois daqueles tiros contra eles, o que na realidade a polícia tomou de iniciativa para coibir a ação desse tipo de delito, Coronel? Podemos observar que essa área aí é uma área extremamente vulnerável para esse tipo de ação. Então, depois de nós avaliarmos e estudarmos essas imagens, nós chegamos à seguinte conclusão, que só o nosso policiamento velado poderia lançar a mão desses elementos. E foi o que nós fizemos. Nós colocamos o policiamento velado dentro da Santa Rosa e, no momento do assalto, nós tentamos fazer a prisão dos mesmos, tendo em vista que todos eles, as imagens mostram aí, todos estão armados. Então, nós tentamos fazer a prisão dos mesmos e eles conseguiram fugir. E, logo depois disso, nós fizemos uma caçada aos mesmos e conseguimos. Nosso serviço de inteligência conseguiu prender alguns desses elementos envolvidos. Mas podemos observar que são vários elementos. São vários. Então, esse modus operandi dele, cada dia nós passamos aproximadamente três semanas fazendo essas filmagens, cada dia aparecem vários elementos. Então, é uma situação crítica nessa área. Agora, Coronel, quem fornece essas armas, que alguns são jovens, quem está fornecendo essas armas para esse tipo de ataque? Eles já conseguiram identificar essas pessoas? Já conseguimos identificar. Podemos observar que todos são menores. Então, quando eles completam a maioridade, eles deixam de fazer essa ação, porque eles são beneficiados pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e eles passam a ser os receptadores. Então, eles deixam de agir. Com as filmagens, a gente consegue fazer a identização do mesmo, e logo em seguida eles voltam à liberdade. Então, eles conseguem, quando eles se tornam maioridade, eles se tornam receptadores, e já outros menores começam a fazer os assaltos. Então, o ideal para tentar acabar com isso aí é começar a prender quem fornece as armas. É, aí, a polícia faz o papel dela. Nós estamos prendendo, mas, paralelo a isso, tem que entrar a política pública. Tem que entrar uma ação social dentro da Santa Rosa. Senão, nós vamos ficar enxugando gelo. Nós fizemos a prisão desses elementos. Só que, em virtude da falta, as vítimas não vão na delegacia formalizar a ocorrência, só com as imagens, torna-se insuficiente. Então, nós fazemos a prisão, e eles são postos em liberdade. Identificar dessas pessoas, há algum vínculo com o narcotráfico nessa área? Sem dúvida alguma. Eles fazem esses assaltos, eles vendem dentro da própria Santa Rosa os objetos que são furtados, e compram drogas. Então, é um mercado. A droga está por trás de tudo isso aí. Esses objetos que eles levam dessas pessoas, nós podemos observar que é até camisa. Eles fizeram uma investida aí, e não conseguiram nada. Então, tiraram a camisa das pessoas. É uma situação humilhante para esse pai de família, para essa mãe de família. Então, eles tiram a roupa, comercializam dentro da própria Santa Rosa, e trocam por drogas. Então, é um mercado isso aí. Agora, Coronel, vocês pretendem fazer um trabalho específico sobre quem vende drogas lá dentro para tentar coibir essas ações? Estamos fazendo. Já temos o levantamento das casas que fornecem drogas, já temos o levantamento das pessoas que fornecem, alugam essas armas. Um 38 gira em torno de 150 a 200 reais. Uma pistola gira em torno de 250 a 300 reais. Então, essas pessoas, nós já temos esse levantamento. Nosso serviço de inteligência, através dos veículos descaracterizados, através do policiamento descaracterizado, já tem tudo isso mapeado, e nós vamos agir. Vamos fazer que essas pessoas, que têm que ser detidas, essas pessoas têm que ser presas, porque o cara fornece o armamento, mas ele não aparece. Coronel, o que dá para se observar é que durante essas investigações, vocês têm que ter carros descaracterizados. Os carros têm que estar descaracterizados, porque quando a polícia chega, quem está devendo realmente foge, vê de longe, não é isso? Com certeza. Nessas imagens, mostra que as viaturas caracterizadas, as ostensivas, elas chegam depois dos elementos que já foram detidos pelas viaturas descaracterizadas. Então, o nosso serviço de inteligência é fundamental nesse tipo de ação. Esse tipo de ação, eles vão na frente, fazem a detenção, logo em seguida, o policiamento fardado chega para fazer a condução até a delegacia. Então, é fundamental esse serviço de inteligência da polícia militar para ter sucesso nessas ações. Esses que foram detidos aí, foram identificados nos assaltos, eles foram conduzidos até a seccional da Sacramento, e lá vocês guardam as fotos deles. Como é que é feito esse cadastro para que coiba a ação deles, pegue o endereço, chame mãe, pai? Porque tem mãe que chega lá e diz que não, não é meu filho, nunca fez isso. E vocês provaram com as imagens, ela reconheceu o filho. Isso, a gente já tem que agradecer à Polícia Civil, que é uma grande parceira nessas nossas ações. A gente, quando faz a detenção dos mesmos, leva para a delegacia. O delegado Cabral, que é o diretor da seccional da Sacramento, cuida dessa parte. Então, ele abre inquérito contra os acusados, ele chama a família, tudo isso é feito por parte da Polícia Civil. Então, podemos observar que é um sistema, é um trabalho em conjunto. Só temos sucesso nessas ações graças a esse trabalho em conjunto das duas polícias. Muito obrigado ao Coronel S. Machado por nos ceder essas imagens e tomar as devidas atitudes que foram tomadas para tirar de circulação esses maus elementos. Agora você vai ver o restante desse trabalho é no momento em que boa parte deles foram presos e levados até a seccional da Sacramento. Veja a matéria.